O projeto de Elon Musk para colonizar Marte é ambicioso e complexo, mas também é um dos projetos mais emocionantes da atualidade. Musk acredita que Marte é o único planeta além da Terra que pode sustentar a vida humana a longo prazo. Ele também acredita que a colonização de Marte é essencial para a sobrevivência da raça humana. A Space X, empresa de foguetes de Musk, está desenvolvendo a Starship, uma espaçonave que será usada para transportar humanos e cargas para Marte. A Starship ainda está em desenvolvimento, mas já fez alguns testes bem-sucedidos. Musk também está trabalhando no desenvolvimento de uma infraestrutura em Marte, que será necessária para sustentar uma colônia humana. Isso inclui coisas como estações de energia, sistemas de cultivo e sistemas de habitação. O projeto de Musk ainda está em seus estágios iniciais, mas ele está fazendo progressos significativos. É possível que a primeira missão tripulada a Marte aconteça dentro dos próximos dez anos. O projeto de Musk é ambicioso, mas também é um dos projetos mais emocionantes da atualidade. Se ele for bem-sucedido, ele terá um impacto profundo na história da humanidade. A viabilidade do projeto de Musk para colonizar Marte é uma questão de debate. Alguns especialistas acreditam que o projeto é viável, enquanto outros acreditam que é impossível. Os especialistas que acreditam que o projeto é viável apontam para o progresso que a SpaceX fez no desenvolvimento da Starship. Eles também apontam para o fato de que a SpaceX tem uma equipe de engenheiros e cientistas altamente qualificados trabalhando no projeto. Os especialistas que acreditam que o projeto é impossível apontam para os desafios que a SpaceX enfrentaria em colonizar Marte. Esses desafios incluem a distância entre a Terra e Marte, a falta de oxigênio em Marte e a presença da radiação em Marte. Só o tempo dirá se o projeto de Musk para colonizar Marte é viável. No entanto, o projeto é uma iniciativa emocionante que tem o potencial de mudar o futuro da humanidade. Starship Heavy O desenvolvimento da Starship Heavy para Marte está em andamento, mas ainda há um longo caminho a percorrer antes que possa ser usada para enviar humanos ao planeta vermelho. A SpaceX fez uma série de testes mais bem-sucedidos do foguete, mas ainda não lançou a espaço com sua carga máxima. A empresa também está trabalhando no desenvolvimento de uma versão da Starship que possa pousar em Marte, o que é uma tarefa muito complexa. A SpaceX estima que a primeira missão tripulada a Marte com a Starship possa ocorrer em 2024, mas isso pode ser um cronograma otimista. Há uma série de desafios técnicos que precisam ser superados antes que a Starship possa ser usada para enviar humanos ao planeta vermelho e é possível que a SpaceX precise adiar a missão. Mesmo que a SpaceX consiga enviar humanos à Marte em 2024, a missão será apenas o começo. Será necessário desenvolver bases e infraestrutura do planeta vermelho antes que os humanos possam viver lá permanentemente. Isso é um desafio de longo prazo, mas é possível que os humanos possam estabelecer uma presença permanente em Marte em um futuro próximo. Tecnologias necessárias. A SpaceX é uma empresa de exploração espacial privada fundada por Elon Musk em 2002. A empresa tem como objetivo tornar a viagem espacial espacial mais acessível e desenvolver tecnologias que possibilitem a colonização de Marte. A SpaceX está atualmente trabalhando em uma série de tecnologias que serão necessárias para levar humanos à Marte, incluindo o Starship, um foguete super pesado de dois estágios que será capaz de transportar até 100 toneladas de carga para Marte. O Starship Base, uma estação espacial que será construída em órbita em torno de Marte. O Starlink, um sistema de satélites de internet que fornecerá conectividade à internet para o Starship Base e para a superfície de Marte. O Dragon, uma espaçonave que será usada para transportar astronautas para Starship Base e para a superfície de Marte. A SpaceX também está trabalhando em uma série de tecnologias que ajudarão os astronautas a sobreviver em Marte, incluindo módulos de habitação que fornecerão proteção contra os perigos do ambiente marciano, sistemas de fornecimento de alimentos e água que serão capazes de sustentar os astronautas por vários anos, equipamentos médicos que será capaz de tratar doenças e lesões. A SpaceX ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento de suas tecnologias, mas a empresa está fazendo progressos significativos. Se a SpaceX for bem sucedida, ela poderá tornar a viagem a Marte uma realidade no próximo futuro. Análise atual do projeto. Existem uma série de desafios que precisam ser superados para que o projeto de Musk seja bem sucedido. Um dos desafios é o custo. Enviar humanos e equipamentos para Marte é extremamente caro e Musk precisará encontrar uma maneira de tornar o projeto financeiramente viável. Outro desafio é a distância. Marte está a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra e levaria cerca de nove meses para chegar lá. Isso significa que os colonos teriam que ser capazes de sobreviver por um longo tempo em ambiente hostil. Apesar dos desafios, Musk está confiante de que seu projeto será bem sucedido. Ele acredita que a tecnologia para enviar humanos e equipamentos para Marte já existe e que simplesmente precisamos colocar-a em prática. Ele também acredita que há uma série de razões pelas quais devemos colonizar Marte, incluindo a necessidade de encontrar um novo lar para a humanidade, o potencial de exploração e pesquisa científica e o potencial de desenvolvimento econômico. Só o tempo dirá-se o projeto de Musk será bem sucedido, mas é claro que é um projeto ambicioso que tem o potencial de mudar o mundo. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Você sabe o quanto isso é importante para o nosso canal. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá! E aí E aí